Hoje eu comprei aqui três estiletos, que é o canivete dos gangsters italianos. Vocês já vão ver do que eu tô falando. Apertou aqui, olha só, ela tem uma lâmina bem fina. Todos os estiletos têm esse mesmo formato. Bom, vamos continuar para os nossos próximos aqui. Acabamento de madeira, tá invernizado. Já tem uns três centímetros a mais ali de poder. Olha só, vamos fechar ela aqui. Bom, agora vamos para o nosso último estileto. Nossa! Esse aqui parece meio que uma fibra de carbono. Esse aqui madeira. Esse aqui, ó, muito louco também. Ele também abre no botão. Olha a lâmina desse aqui. Bom, é isso aí. Esses foram uns estiletos.